O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo. Abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. O homem chegou para o outro e disse, não posso mais ser seu amigo. Por quê? Porque hoje vieram até mim e falaram muito mal de você. Falaram muito mal de você. Então o amigo olhou para ele e disse, você já me viu ou já me ouviu falando mal de alguém? Não, você nunca falou mal de ninguém. Pois é, sendo assim, evita a companhia dos caluniadores. Daqueles que falam mal dos outros e que te falaram mal de mim, porque eu nunca falei mal de ninguém. Porque amanhã também, eles estarão assacando calúnias e torpesas mais terríveis contra você. Uma vez os animais na floresta estavam conversando com a serpente. E eles falaram, escuta serpente, o leão, quando ele ataca uma presa, e ele mata uma presa, é para matar a fome. O lobo, quando ataca a ovelha, é para se alimentar. O tigre, quando ataca o carneiro, é para também matar a fome. Agora, serpente, você quando ataca as pessoas, qual o teu objetivo? Porque você não se alimenta da carne da pessoa, e você inocula o teu veneno, e a pessoa morre. O que você ganha com isso? E a serpente, respondeu, faço isso, porque é a minha natureza. Quando eu desfiro os meus golpes venenosos, eu não ganho nada. Mas eu tenho prazer de espalhar o mal. Tenho prazer de prejudicar. Tenho prazer de semear a dor e a morte. E a serpente, então, disse, fazendo assim, vocês não podem me condenar. Porque os caluniadores, também com seu veneno, espalham a dor e a destruição. O caluniador não é melhor do que a serpente. Mas o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. E a chuva desça sobre justos e injustos. Sede vós perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Com oferecimento dos Pregadores do Telhado. E a chuva desça sobre o vosso Pai que está nos céus.